Esse reservatório aqui ele chegou a verter. Verteu por pouco tempo, mas desde meados de março o que a gente observa é uma queda gradual do volume reservado. Uma cidade como Brasília, que cresceu muito, ela precisa recorrer a essas represas, porque armazenam água na época da chuva, para poder usar na época da estiagem. Quando alguém está com a torneira aberta ou pingando, eu falo que não pode ou às vezes quando tem ninguém eu desligo. Conversa com o colega para diminuir o gasto, o banho está sendo demorado demais, então coisas pequenas assim, mas que eles já assumem desde pequenas. O ser humano é capaz de superar os seus limites. De suportar a dor, mas a sede jamais. Nascemos com a habilidade de nos adaptar em qualquer lugar, a quem aprenda a viver ou sobreviver em situações extremas. O relógio marca o tempo que não para. Seria ótimo se pudéssemos rebobinar o relógio da vida. E quem sabe fazer diferente? Errar menos, não poluir, plantar mais, respeitar a natureza. É claro que voltar o tempo não é possível. O que temos é apenas o presente, e o que está por vir, a gente ainda não sabe. Ninguém sabe. O que podemos afirmar é que o futuro depende do que estamos dispostos a fazer agora. Vivemos em um mundo acelerado, e estamos submetidos a constantes mudanças. Na era digital, nas indústrias, no mercado de trabalho, na vida. As pessoas parecem mais conscientes, é verdade. Mas os especialistas não escondem uma preocupação. Nossos recursos naturais são riquezas, finitas. A água é a principal delas. Talvez esse seja o assunto mais discutido na atualidade em todas as culturas. Isso porque a relação da água com o resto do mundo é a mesma, de sobrevivência e escassez. Cerca de 70% da terra é água. Aí você se pergunta, se temos em abundância, por que dizem que a falta dela é o problema do século? Por que tem gente morrendo de sede, vivendo em terríveis secas? A gente explica pra você. De toda a água que existe no planeta, 97% é salgada. Isso quer dizer imprópria para consumo, sem tratamento. O processo de dessalinização existe, mas é caro e pouco eficiente. Portanto, quase não é praticado. Os outros 3% de água doce se distribuem em geleiras, depósitos subterrâneos, lagos e cursos d'água e umidade do ar. É desta pequena porcentagem que o mundo depende para continuar existindo. No Brasil, um dos principais setores da economia é a agropecuária. Exportamos nossos produtos para vários países. A oferta para atender essa demanda é alta. Resultado, a atividade é a que mais consome água. Cerca de 70%. O setor também lidera o ranking desperdício. As estimativas do Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, da ONU, mostram que metade do que se utiliza na agropecuária é desperdiçada. Entre os motivos estão irrigações mal executadas e, claro, a quantidade usada. Isso é grave, porque o recurso não é reaproveitado. São trilhões de litros jogados fora. Eu vejo que temos que desenvolver programas de educação ambiental, aliados com a cobrança do uso dos recursos hídricos. Poucos estados no Brasil fazem a cobrança pelo uso dos recursos hídricos para a indústria e a agricultura, que são os grandes consumidores. A sociedade culpa muito, joga muito em cima do consumidor final, da população. Mas quem realmente são os grandes consumidores são a indústria. A população tem que ajudar consumindo menos água. Os impactos começam a aparecer nos lençóis freáticos. E os rios sofrem com a falta de chuvas. Muitos já começaram a secar. A crise hídrica no Brasil começou a gente percebendo isso em São Paulo. Foi um estado que tem a parte de indústria muito avançada e agricultura. E percebemos que é uma má gestão dos recursos hídricos, aliado às mudanças climáticas e também à poluição dos corpos hídricos existentes. O ser humano, nós precisamos sempre estar buscando novos mananciais para poder estar utilizando essa água. Além da agricultura, a ocupação desordenada também é uma das causas da crise hídrica que o país enfrenta. Nós estamos agora na maior favela da América Latina, de acordo com o IBGE. Sol nascente, Distrito Federal, a cerca de 40 quilômetros de Brasília. São mais de 100 mil moradores. E aqui a gente tem um exemplo das consequências da ocupação irregular. Essa era uma região que contava com dezenas de nascentes. E hoje a gente pode afirmar. A maioria secou. Quem conta pra gente essa história é a Ivanete, ambientalista e líder de uma ONG. Onde hoje estão as casas, no passado, era a Lagoinha. A Lagoinha começava na ponta da rua, era isso mesmo? O primórdio da Lagoinha, na ponta, que vai até no final do trecho 3 do Sol Nascente. Toda a água da Lagoinha. Ou seja, era uma grande extensão. Hoje a gente vê que está tudo ocupado, né? Tudo ocupado. Aqui era a APA da Lagoinha, área de preservação ambiental. Tinham várias nascentes aqui há alguns anos atrás? Várias nascentes. Nós estamos pisando em uma das nascentes, que foi assoreada. Várias nascentes secaram por conta dessa ocupação? Sim. Por conta da ocupação irregular. O inchaço populacional reflete na questão ambiental. Ou seja, era para aqui embaixo, onde a gente está, ter bastante água, que não tem mais. Não tem mais. Está comprometida. Nosso aquífero está todo comprometido. Mas nós precisamos preservar o que ainda tem. E aqui ainda tem essa parte da Lagoinha, que precisa ser preservada. Aqui atrás, por exemplo, onde tem esse campo de futebol, era a Lagoinha. Era a Lagoinha. Isso tudo era a Lagoinha. Infelizmente, nós estamos muito atrasados na questão ambiental. Por quê? Colocar um campo de futebol na beira da Lagoinha é incoerente, gente. Aqui era para estar tudo com a vegetação. Mas, pelo menos, conteve a quantidade de lixo que tinha nesse espaço. Está tudo desmatado aqui. Tudo desmatado. Pode ver que a vegetação está comprometida. E a que tem, ó, é nativa. E não para, né, Ivonete? Acho que a gente observa que, do lado ali, por exemplo, obras, construções. Então, é um efeito que parece que não tem fim, né? É um efeito que não tem fim, mas que pode ter um final feliz. A ocupação irregular não é o único motivo de preocupação. Muitos moradores ainda não têm a consciência de descartar o lixo de forma correta. Aqui na Lagoinha, por exemplo, a gente observa que tem isopor, garrafas PET e até pneus. Algumas pessoas tentam sinalizar, chamar atenção, pare. Mas, pelo jeito, não tem dado certo. É um cenário mesmo para refletir. Tem gente que não acredita no que vê. Essa questão do lixo na nossa cidade é importantíssima. A gente trabalhar com a comunidade, que é a questão lixo doméstico, é uma responsabilidade nossa. Nós temos que aprender a fazer a coleta seletiva. Porque, se isso não acontecer, o descarte dos resíduos serão em qualquer lugar. Você acha que seria possível recuperar essas nascentes que acabaram? Sim. O que resta das poucas nascentes, elas têm que ser preservadas. Tem que ser. E isso é uma briga diária. Porque nossa preocupação é com a geração futura. A nossa já está comprometida. Mas e a geração futura? A gente tem que deixar alguma coisa para essa turma que está chegando. O desperdício da água infelizmente é comum de se ver em todo o país. Seja no banho, na hora de escovar os dentes, lavar o carro. Ou pior, água potável jogada fora, desse jeito aí. O flagrante foi feito por um telespectador na Asa Sul, bairro nobre de Brasília. Em meio a uma crise hídrica que o país vive, ainda tem muita gente que não abriu os olhos para o problema. No coração da capital federal, a cachoeirinha de água potável escoa pelo ralo. Enquanto isso, o Distrito Federal já sofre com o racionamento de água, como São Paulo e Belo Horizonte. Só que aqui o assunto é novidade e surpreendeu muita gente. A advogada explica que a preocupação com a gestão hídrica no país surgiu na Constituição de 88, com a Lei 9.433, de 97. Ela institui o Sistema Nacional de Gestão de Recursos Hídricos. Compete concorrentemente à União e aos Estados legislar sobre águas. Por quê? Porque cada região tem sua especificidade em relação à sua bacia hidrográfica. Alguns Estados são melhores abastecidos com água e outros não. Justamente para garantir a equidade na distribuição de água pelo Brasil, é que instituiu-se essa legislação. Usando como exemplo o Distrito Federal, as pessoas já sabem. Em casa, vai ser preciso diminuir o consumo. Os órgãos públicos também entraram na dança. Vão ter de economizar 10%. Quem não cumprir vai ser punido. As medidas para enfrentar a crise hídrica foram estabelecidas pela Agência Reguladora de Águas, a Adasa. Nós, no Paraná do Central, a gente tem um período muito longo sem chuvas. Então, uma cidade como Brasília, que cresceu muito, ela precisa recorrer a essas represas, porque armazenam água na época da chuva, para poder usar na época da estiagem. De fato, choveu menos. E a chuva demorou a chegar agora. Quer dizer, o mês de outubro não foi um mês tão chuvoso como costuma ser. E essa falta de chuva levou, de fato, a diminuição das reservas. A falta de chuva é uma das causas do problema. Para esse outro especialista, podemos resumir as causas da crise hídrica em dois fatores. Acho que a primeira situação mais importante é a climática, climática meteorológica, né? Que está associada aos regimes de precipitação, que esse último ano, agora 2015, 2016, elas vieram em menor proporção do que se esperava. Então, com a falta de precipitação, todo o regime hidrológico, ele muda. E a modificação do regime hidrológico também vai afetar os reservatórios, que é o local do qual nós tiramos a grande parte da nossa água de abastecimento. Para o geólogo, o segundo fator é a falta de planejamento dos estados para enfrentar a crise. Ele não esconde que o assunto é delicado. Se não houver participação de todos, a escassez vai piorar. As pessoas têm que passar por situações de racionamento, né? Privação do uso da própria água, que é um bem que ele nos é fundamental. Uma outra questão também pode afetar, ainda não está afetando, mas poderia afetar, também relacionada à geração de energia elétrica. Porque a nossa matriz energética é altamente dependente da geração de energia hídrica, né? Via hidrelétrica. O meio ambiente por inteiro foi conhecer a história do Carlos, produtor rural que foi afetado pela crise hídrica. As nascentes e a barragem que abasteciam a propriedade de 26 hectares secaram. E logo vieram os prejuízos. Nós tínhamos uma área estimada para ser plantada de 3 hectares de batata doce, 1 hectare de maracujá e 1 hectare de chuchu. E a gente tinha já disponibilidade de água para ser implantado esse projeto. Então, todas as etapas desse projeto foram executadas, né? E com o cessamento precoce das chuvas, que aconteceu agora a partir de março desse ano, a gente já teve o encerramento do período chuvoso, que foi muito acelerado. A disponibilidade de água da propriedade reduziu bastante. No campo, também é preciso lidar com as dificuldades do dia a dia. A natureza é quem dá os comandos. Não basta ter espaço e terra fértil. Sem água, nada disso tem valor. O produtor aprendeu com as perdas e viu a necessidade de ter um reservatório. Esse aí, com capacidade para mais de 300 mil litros. Agora, a terra pode continuar a desempenhar o seu papel. Eu passo as 24 horas do dia acumulando a pouca água que eu posso conseguir com ela, para no momento de ser feita a irrigação, eu ter a vazão para funcionar o sistema pressurizado com a determinação de necessidade de cada cultura. Esse é um problema que afetou todos os produtores aqui da região. Alguns chegaram a perder tudo o que foi plantado pela falta de água. E os números comprovam isso. A média de chuva por ano era de mais de 1.200 milímetros. Nesse ano, caiu para 700, ou seja, quase a metade. A regra por aqui é a seguinte. O que vai ser plantado e a quantidade dependem exclusivamente da disponibilidade da água. Agora, por exemplo, está chuviscando. E isso já é motivo de comemoração para os produtores. O período chuvoso, ele traz agora a possibilidade de a gente produzir em áreas que a gente não tinha condição de irrigar. Mas também traz com ele muitas doenças. Os tratos da cultura ficam muito mais complicados no período chuvoso. Apesar de a gente ter bastante água disponível para a planta se desenvolver bem, é a época onde a gente vai ter mais doença de fungo, bactéria, doenças fúngicas e bacterianas. Mas com o manejo adequado, utilizando as técnicas agronômicas que cabem a cada cultura, a gente consegue trabalhar bem. Ganha de um lado, perde do outro. Mas nesse caso, é melhor ter água e usar as técnicas de manejo para combater doenças na lavoura. Até porque sem água não tem plantio. Se Carlos pudesse fazer um pedido, certamente seria para nunca mais faltar água na propriedade. A gente está agora, todo mundo, com a expectativa boa de que esse cenário se reverta. E a gente possa agora ter condição de ter pelo menos a normalidade restaurada. A gente poder trabalhar com o calendário de novo. Até agora ele não está funcionando mais. Mas acho que independente disso, é o otimismo que a gente tem que ter. Não tem jeito de vender a batata se não plantar. Não tem jeito de vender o maracujá, o chuchu, ou a soja, ou o milho, se ela não for plantada. As histórias de pessoas que se preocupam com a falta d'água aumentam todos os dias. Quer ver só? Alguns restaurantes têm dado o exemplo, como esse em Brasília. Sabe o que tem de diferente por aqui? A gente fez a captação de água da chuva. Isso acontece lá no telhado. Então, a água captada através de calhas, a gente usa para regar as plantas. Além disso, a gente usou um piso, que ele é totalmente permeável. Então, a chuva é absorvida pelo piso, de modo que não há nenhum tipo de intervenção construtiva para vedar a absorção da água. O ambiente fica aconchegante, agradável e sustentável. A gente deixa de utilizar água, de caixa d'água, de fazer o uso disso, da questão financeira. E a gente entra também no campo ecológico. Escola é lugar de aprender, não é verdade? E aqui, os alunos tiram nota 10 quando o assunto é água. São mais de mil estudantes de várias idades. Todos já têm a consciência do consumo sustentável. Desliga a torneira, conversa com o colega para diminuir o gasto. O banho está sendo demorado demais. Então, coisas pequenas assim, mas que eles já assumem desde pequenas. Nesse ano, os estudantes tiveram de se adaptar a algumas mudanças. Os alunos do período integral, por exemplo, tomavam dois banhos por dia. Caiu para metade. A conta de água diminuiu em mais de 50%. Tudo mudou. Até na hora de escovar os dentes. Olha só como é. Torneira fechada. E como é que é na hora de escovar o dente? Primeiro a gente põe a pasta, aí depois a gente molha, depois a gente escova e fecha a torneira quando você está escovando. Não pode deixar de jeito nenhum a torneira aberta? Não, não pode. Será que em casa é do mesmo jeito? A Giovana tem só 8 anos e diz que fiscaliza todo mundo. Quando alguém está com a torneira aberta ou pingando, eu falo que não pode ou às vezes quando tem ninguém eu desligo. Você fica de olho em todo mundo? Sim. Me conta a coisa, por que é importante a gente cuidar da água? Porque o nosso corpo precisa de muita água. E sem água a gente pode morrer. Em uma instituição formativa, não basta que a gente tenha resultados só nas provas. Nós temos que ter resultados concretos, visíveis, nos projetos, nas pequenas ações, no retorno, na pessoa. A seca ameaça nossas vidas. Ninguém pode negar esse flagelo. Quando a temporada de chuva se aproxima, a expectativa por água potável cresce de hora em hora. Estamos no maior reservatório de água do Distrito Federal, responsável por 65% do abastecimento de quem mora em Brasília. São milhares de pessoas. Antes de entrarmos na barragem, vimos que um reforço de suprimento estava prestes a desabar na margem do Rio Descoberto, que também dá nome à barragem. Em vários estados brasileiros, muitas pessoas já estão rezando para que esta água que está acumulada aqui em cima, nessa nuvem mais escura, caia no formato de chuva e abasteça um reservatório como aquele. Se isso não acontecer com uma certa urgência, milhares de pessoas terão problema de abastecimento de água dentro de casa. De cima, vemos uma praia que deveria estar completamente submersa. O caso é tão grave que o presidente da empresa que cuida do abastecimento de água do Distrito Federal resolveu atender nossa equipe ali mesmo, no cenário dramático da seca. Note que atrás do executivo há uma faixa de pedras, que também deveria estar coberta. 80% do volume da represa desapareceu na estiagem de 2016. Mas qual é a situação real do reservatório, presidente? Nós atingimos um nível inferior a 20% do volume útil. É uma situação que nos preocupa. Inclusive, o nosso órgão regulador, que é a DASA, já nos autorizou a tomar medidas mais duras, caso necessário. E quais seriam as medidas para compensar o baixo volume da barragem? Serão medidas mais resistivas. A gente pode, numa última etapa, a gente pode, inclusive, acionar um plano de racionamento. A série histórica de abastecimento guarda certo o otimismo. O nível da barragem pode sofrer mudanças positivas até março de 2017. Isso reflete a nossa realidade. O que acontece? Em março, esse reservatório aqui chegou a verter. Verteu por pouco tempo, mas desde meados de março o que a gente observa é uma queda gradual do volume reservado. Exatamente refletindo essa situação que nós enfrentamos, onde teve uma seca prolongada e uma chuva que, desde meados de outubro, chegou, mas chegou de forma muito espaçada. Ele tem uma capacidade de 85 hectômetros cúbicos. Vamos fazer uma conversão rápida. 85 hectômetros cúbicos equivalem a 85 mil caixas d'água de mil litros cada uma. Mas, ao contrário dos reservatórios de outros estados, como o de São Paulo, por exemplo, a barragem do Descoberto não tem volume morto para ser usado em caso de racionamento. Daí, a crise na capital federal assumirá proporções ainda maiores se o nível da água não chegar à cota adequada. O quadro da seca no Brasil difere entre as regiões. E o superintendente de eventos críticos da Agência Nacional de Água tem esse mapa na cabeça. O Brasil é um país continental. Então, você tem movimentos do clima ao longo do país, eles são bem diferentes, até são antagônicos. Você vai ter seca no Nordeste e, enquanto no Sudeste, nós estamos em um período de cheia. Nós temos vários incidentes agora, relatando enxurrada, inundação no Sudeste, que acabou de sair de um período de seca extremo também. Então, isso é muito dinâmico. Hoje em dia, a gente tem um problema muito sério no Nordeste. Dentro do Nordeste, você tem a Bacia do São Francisco, ainda mais porque você enxerga possíveis conflitos pelo uso da água na Bacia. E a gente tem algum problema, tem em Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. O mais notável hoje é o Nordeste. O apelo do presidente da Companhia de Água e Esgoto de Brasília serve a todos os brasileiros. Eu pediria à população a colaboração e o desenvolvimento de uma cultura, uma cultura de preservação do recurso hídrico, que não é um recurso finito. A gente no Brasil tem a ideia de que nós temos água suficiente e que não é necessário para a gente economizar água. Mas isso não é mais uma verdade. Eu acho que é importante que a gente tenha uma consciência despertada para isso. E que, independente da chuva chegar, e que a gente continue tendo um uso consciente, racional, da água que chega aos nossos lares. Essas pedras aqui foram descobertas pelos engenheiros do Distrito Federal há cerca de 50 anos. A ideia era aproveitar essa encosta sólida e construir aqui uma barragem, exatamente no rio descoberto. A água chegava até ali, mais ou menos. É o ponto ideal dela. Eu vou mostrar isso na métrica ideal de consumo, que fica exatamente nesse ponto aqui da barragem. A medição aqui é feita por cotas em relação ao nível do mar. Aqui nesse ponto, nós estamos a exatamente 1.030 metros do nível do mar. Acompanhando esta linha aqui, até o centro da represa, nós podemos identificar o seguinte. Que 80% do volume de água desta represa está faltando. O volume útil aqui representa hoje alguma coisa como 20%. Se a chuva não cair aqui, até março, e devolver o nível da água a este padrão aqui, uma série de medidas de racionamento serão tomadas para todos os moradores do Distrito Federal. Vamos ver de perto as marcas da estiagem deixadas nessa represa. Seres desconhecidos surgem em alguns pontos. Essa grade, por exemplo, nunca tinha sido vista pelos funcionários. De baixo, vemos a marca escura que o reservatório deve atingir até março, com 80% a mais de água. São 10 ou 12 metros de altura neste paredão. Do outro lado, vemos o estado de Goiás. A seca descobre praias que nunca poderiam ser vistas. Quanto mais elas aparecem, maior o sofrimento por água. No meio desse lago artificial, a profundidade atinge cerca de 15 metros, na estiagem. Na cheia, isso dobra. Os funcionários do reservatório dirigem o barco até outro ponto de referência negativa. Nossa equipe se prepara. No rumo da proa do barco, avistamos uma linha escura, paralela à linha da água. Uma obra de engenharia que nunca tinha sido vista, surge acima da água. Vamos chegar bem perto. A obra lembra um convés de barco, de concreto. Aquilo que era pra estar completamente submerso, está totalmente visível, acima da água. É o pedaço de uma ponte, que foi submersa há quase 50 anos na construção da barragem do Rio Descoberto. E hoje, com a baixa do nível desse volume, ela está completamente visível. Os moradores e os funcionários da represa desta barragem torcem, rezam, na verdade, para que as chuvas voltem e essa ponte volte a ficar submersa. Essa ponte, na verdade, nunca foi usada. Há 50 anos, a engenharia, na época do regime militar, iniciou essa obra para a construção da Belém-Brasília. Mas com o planejamento para a construção da represa, a ponte foi abandonada e imediatamente submersa. Hoje, é apenas um corpo de concreto que liga o nada a lugar nenhum. E o meio ambiente por inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site tvjustiça.jus.br E se você tiver uma ideia de pauta ou quiser fazer qualquer comentário, mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br E aí 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 A CIDADE NO BRASIL